E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Depois da atualização eu não tinha ainda ido aqui nos motoqueiros, então nós vamos com tudo lá, vamos matar geral que tá lá galera Todos os sobreviventes que estão lá, que são inimigos nossos, que partem pra cima da gente Nós vamos com tudo pra cima deles ali galera, olha o que eu tô trazendo aqui pra pegar eles aí ó, tô com uma calma Glock Água aqui, tô com comida, bastante comida aqui, vamos beber até uma água aqui galera, pra gente poder ficar da hora aqui, show Então galera, é o seguinte, hoje eu vou tentar trazer vários vídeos pra vocês, além da programação de três, tá galera Mas se liga, a programação no canal é 12, 16 e 20 horas, tá Se o YouTube não notificar, ou até mesmo você não quiser receber notificação do YouTube, corre no canal aí, esses horários aí que tem vídeo, valeu? Tem vídeo esse horário, eu conto com o apoio de vocês aí, se inscreve no canal e marca aquele sininho, vê se o sininho tá marcado galera Dá essa força pro Tubarão, valeu? Vou colocar a entrada aqui, mas antes eu vou beber uma água, rapidão né galera Garganta zoadona ainda, meu Deus do céu, quando vai sair? Galera, o grupo do Facebook tá aí embaixo na descrição, dá um pulo lá, valeu? Dá um pulo lá pra fortalecer a gente no grupo lá, que eu tô postando em vídeo lá, tá? Então vamos lá galera, vamos lá, vamos lá que a gente é, é moleque A gente aqui é carne de pescoço e vamos que vamos Vamos ver qual vai ser aqui galera, que a gente já vai chegar Sapecando aqui ó Vamos ver, vamos ver o que esses camaradas tem pra gente aqui ó Vamos, 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 vamos Sei lá galera, acho que eu vou Vou aplicar a porrada nesse cara, malandro, vou Já era, já caiu Vamos esperar os outros dois chegarem? Vamos ver, vamos ver Isso aí moleque, isso aí Sapeca ele Tubarão é mau Sapecou bonito Não deixamos nem ele respirar galera Não deixamos nem respirar, olha isso aí ó Ih moleque, aí tá bonito Pega essa parada aqui Bastão, zerado bastão galera Zerado O bastão tá zeradinho pro papai Vamos ver aqui galera Olha que caída aqui galera Tá caído, as armas ficam caídas agora no chão cara Olha que lindo galera Olha isso aí Cara, na moral, na moral Essa atualização Aqui, tá melhorando demais Quando vier o multiplayer galera Vai ser carne de pescoço Então não para de jogar cara Por mais que aqui Fistiga de demorando Mas quando vier Cara, olha isso galera A arma fica caída no chão cara Pega essas roupas aí ó Essas roupas aqui é top O chapéu não vou pegar não galera O chapéu já tá morto cara Já tá morto com farofa Olha aí cara A arma no chão cara Que lindo galera Vamos trocar aqui Isso aí ó Isso aqui vou pegar Essa parada aqui Esse pano aqui é bom galera Esse pano aqui é bom Mas de repente eu vou deixar de lado né galera De repente eu vou deixar de lado aqui Capacete eu vou deixar de lado Vamos ver esse candango aqui As roupas dele Tá maneiro a roupa dele Pega aqui ó Vamos pegar o álcool Vamos ver que a gente Ah não, tem uma parada aqui A gente pode usar essa parada aqui ó Beleza O que a gente vai fazer aqui Vamos comer essas frutas todinhas aqui ó galera ó Vamos comer essas frutas todinhas Vamos colocar A nossa Nossa pistola aqui galera Deu um molezinho aqui tá Eu já ia deixar a nossa AK aqui cara Olha isso aí Cadê Cadê a nossa Nossa arma galera Aqui ó Caraca Quase que eu faço merda galera Quase que o tubarão faz merda aí ó Lembrei na hora aqui Por causa da Eu ia colocar as coisas na mochila né galera Vamos equipar aqui Esse bastão aqui Beleza Show Quero ver uma parada aqui ó Esse bastão dá 20 de dano Tomo bonito na fita E vamos lá galera Vamos lá Vamos na moto dele lá Vamos no acampamento lá Ué Ah tá Caraca Tomo lonjão dele irmão Lonjão mesmo Vamos abrir a moto deles aí Pra ver qual é É moleque Olha isso Olha isso galera Topzera Joga pra cá Vamos vaziar aqui ó Vamos beber água aqui Pra gente Poder pegar as paradas aqui ó Pegar o combustível né O combustível é sempre bom pra gente né Galera Esvaziamos Tem um aqui Tem um aqui né Tem um aqui Vamos aqui nessa outra aqui Depois a gente vai nessa parada aqui Tá galera Depois a gente vai nessa parada aqui Matamos todos os 3 sobreviventes Ah moleque Cara tá lindo demais isso galera Tá lindo demais Caxotinho pra gente galera Caxotinho pra gente Olha isso Beleza A gente vai dar vontade de dar um mijão Pode ter certeza Beleza Sobrou uma aqui Vamos jogar pra cá Tá maneiro Depois eu vou vir aqui Vamos ver Vai que tem outra coisa daqui Que a gente pôr Esse álcool aqui Vou ter que jogar fora Esse álcool né galera Não tem jeito Tá um pouco escuro aqui galera Mas não relaxa tá galera Repara não Relaxa Vou jogar esse pano fora Cara tem fio pra caramba Galera Tem fio pra caramba Vamos ver o que a gente faz É bauxita Bauxita eu não preciso de bauxita Eu farmo bauxita Esse pano aqui cara Ficou complicado agora galera Ficou complicado agora Tô indecido aqui Com as paradas aqui Beleza Tô indecido aqui Beleza Show Tô com as paradas aqui Aqui a gente tem coisa aqui ó Vou deixar Fio Fio A gente tem bastante fio né galera Vamos pegar essa Essa glock Entendeu Essa glock a gente tem que pegar Porra esse tênis aqui O que? 41 Vamos ver a bota 44 Pô essa parada aqui cara A gente tem muito Dessa parada aqui Vamos deixar o nosso Nossa parada ali Beleza Vamos deixar essa parada aqui Show de bola Galera Topzera Vamos dar um rolezinho aqui Rapidão aqui Pra gente ver Que tem pra gente aqui Beleza Tem nada de mais Pra gente aqui Não dá pra pegar essas frutas aqui Vamos pra nossa moto aqui Que a gente vai pegar Vai descarregar de parada em casa E vamos voltar pra Dar uma farmadinha né galera Vamos voltar pra dar uma farmadinha né Vamos ver aí ó Vamos botar um encher aqui ó Show Vamos colocar o encher É moleque E vamos dar uma farmadinha Vamos dar uma farmadinha Porque Não veio o evento galera Não veio o evento Pra gente cara Tem aqui o A parada ali do Vamos ter que montar onde dirigir Tem a parada ali do vendedor Ali galera Mas a parada do vendedor Vou ver depois tá Depois eu vejo no rádio lá Não vou agora não Beleza E vamos lá Vamos lá Vamos entrar em casa aqui Vamos guardar nossas paradas aqui Porra A moto Depois dessa atualização Minha moto porra Mudou de lugar cara Vou ter que abrir uma porta ali Entendeu Isso aí atrapalhou bastante Olha lá Longe demais cara Da nossa caxanga Longe demais mesmo Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos com esse porrete na mão aqui Tá muito longe cara Vou utilizar aquele cofre lá né Aquele cofre lá do Que nós pegamos lá do Banho ácido Cara a caixa infectada galera Nem imaginava que porra Um dia eu ia pegar a caixa infectada cara Tentei por diversas vezes Mas não consegui Mas vamos lá Vamos lá Joga aí Joga aí Joga aí Não Isso aqui eu vou ficar Essa parada aqui eu vou ficar Eu vou pegar essa daqui ó Show Vou jogar pra lá Beleza Vamos jogar tudo pra lá Vou deixar isso aqui Esse porretão aqui Vou jogar M16 Vou jogar Pá Isso aí ó Isso aí Eu vou deixar essa glockzinha aqui galera Por que eu vou deixar essa glock Porque se aparecer um evento lá Eu não tenho que voltar aqui Tá galera Eu não vou precisar voltar aqui Beleza Vamos lá Vamos guardando aqui Show de bola Entendeu Esse daqui é gameplay Tá galera Não é parada de dicas Então Peço que vocês tenham paciência E quem tiver assistindo o vídeo Bota aqui agora Coloca aí Hashtag Agora Beleza Vou saber que você tá assistindo o vídeo até agora Valeu Porque a galera tá assistindo um pouquinho O tempo no vídeo aí Três minutos só E meus vídeos é tudo acima de dez minutos Dá uma moral aí galera Assiste mais tempo aí Valeu Então vamos lá Era pra ter deixado essas paradas lá Não deixei Esqueci Mas tá maneiro Senão ia demorar um pouquinho mais o vídeo Pra gente poder chegar nas paradas lá E vamos ver onde a gente vai agora Tá galera Vamos ver Não vem a parada pra gente galera Não vem a parada pra gente aqui É impressionante isso galera É impressionante Tem a caixa que nós pegamos ali Vamos aqui no vendedor aqui galera Vamos no vendedor aqui Vamos ver que se a gente Descobre logo o que que tem ali Quando a gente voltar pra casa A gente pega essa caixa do vendedor aí Tá galera A gente pega essa caixa do vendedor aí Vai que eu tenho aqui no São coisas simples Eu tenho aqui no meu Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vendedor tá aqui Calde de frente Coelho ali Beleza Show Tá maneiro Porra de novo isso cara Porra vou ter que vir em casa Pegar essas paradas aqui É É um leito né E A parada de Serralheria Vamos em casa pegar logo Essa parada aqui Vamos logo galera Vamos logo pegar logo Aqui que a gente Tem lá pronto Lá né galera Se tiver pronto Beleza Se não tiver Eu vou ter que fazer de novo Beleza Ó Vamos lá Vamos lá Nossa casa aqui 15 Não Tem que botar um correio aqui galera Não tem jeito E o evento Parece só aparecer de noite Galera Aquele evento lá Eu pensei Como eu não fiz ontem Eu pensei que ia aparecer pra mim Hoje Entendeu Cedo Mas vai aparecer só de noite Lá Aquele evento lá Da Da mata de carvalho Beleza Vamos lá Tinha que vir pro lado de cá Né cara Porra Pô Vou ter que meter porta ali galera Isso é sacanagem Cara Isso é sacanagem Aqui Porra Mudou Pô Minha moto parava aqui Galera Aqui Vocês sabem disso né Aí agora Agora tá parando do outro lado Longe Mas vamos que vamos Vamos que vamos lá A gente precisa de É aqui ó Ô porra Tuba Caraca Malandro Lerdão Dei mole Podia ter ido lá primeiro né Leito cirúrgico Aqui tem umas paradinhas aqui Vamos pegar aqui Depois eu fabrico outro Tá galera Depois eu fabrico outro aqui Beleza Ah Dá pra ir por aqui Dá pra ir por aqui Mesmo que a gente Encai no espinho Quando vem por aqui né galera Vamos lá Show Pega aí ó Isso aí Isso aí Cadê Ah moleque Vamos lá pegar mais um caixote Galera Vamos lá Dois caixotes galera Dois caixotes aí no mesmo vídeo É top hein galera Dois caixotes no mesmo vídeo É top Assim que eu pego meus caixotes galera Tá Eu vou sempre no motoqueiro lá Apesar que já tem um tempinho que eu não vou Mas sempre que o motoqueiro aparecer Eu ia no motoqueiro Porque vale a pena Pra quem tem Pra quem tem moto Vale a pena tá Ir no motoqueiro E pegar Que sempre vem um baúzinho lá pra gente Tá galera Aí tem o vendedor todo dia Já é dois baús por dia Que a gente pega tá Fora que tinha uns outros eventos aí Que também vinha baú Entendeu Eu não lembro Acho que aquele do navio Do contrabandista Isso tudo aí a gente vai Vai se dando bem aí Nas nossas farmadazinhas Tá galera Na nossa investida aí no jogo Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui A gente vai pegar o Nosso caixote ali E a gente vai encerrar o nosso vídeo Valeu Que o nosso vídeo Era pra pegar os motoqueiros lá E sobrevivente Beleza Show Ah moleque Show de bola Galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Do jogo Do vídeo Deixa o link O link Caraca O barulho tá em bola Deixa o like Compartilha Tamo junto Abração Fui Fui E aí E...